Em maio de 2017, foi a minha primeira vez abrindo caixas da Valve. Desde então, eu nunca parei. Já gravei vídeo abrindo 10, 50, 100, 150, 200... Já ganhei algumas faquinhas, algumas luvinhas... Porém, nunca eu tive lucro. Nunca eu consegui, abrindo as caixas, recuperar aquilo que eu gastei. Até hoje. Dia 28 do 8 de 2021 tá marcado como a primeira vez que eu lucrei abrindo caixas da Valve. Foram gastos cerca de R$ 1.800 para ter a sorte de dropar um item de incríveis R$ 8.000, cara. Isso que aconteceu é bizarro, é surreal. Finalmente, foram 4 anos pra conseguir um lucro, mas ele chegou. Tem vídeo que eu ganhei uma Classic Knife, tipo, eu abri 200 caixas e eu ganhei ainda, tipo... Mano... O que é isso? Mano? Não, isso é impossível que tenha uma dessa vendida por R$ 9.000, mano. Tem encomenda. Se eu quiser, eu vindo agora por R$ 6.000. Cara, é bizarro. É isso que eu tô fazendo, é bizarro. Uma AWP Medusa de R$ 10.000 e 3 Butterflies Doppler de R$ 7.500 cada para usuários do cupom DOG do CSGO.net nesse mês de agosto. Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Utiliza o cupom DOG, dá 40% de bônus e depositando, mano, qualquer quantia, você preenche o formulário e participa do sorteio dessas 4 skins. A AWP Medusa e 3 Butterflies Doppler. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. E no Insane.gg, utilize o cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito ou para mais depósitos do cupom DOG. E o sorteio para quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro. São 10 flips Doppler. Então utilize o cupom CACHORROM337 ou o cupom DOG. Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário. E também tá na descrição Insane.gg. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. O que aconteceu hoje, guys? Bizarro, surreal. Eu tô muito feliz. Tanto que eu peguei vários itens que eu ganhei, vários itens legais de tipo, mano, um até de 100 reais. Pra sortear pra vocês. Então assiste o vídeo até o final pra participar do sorteio desses itens. E, mano, pra vocês verem o que aconteceu. 4 anos pra conseguir um lucro. E foi o lucro. Rapaziada, eu tenho na Steam 1.900. Guys, qual que é a parada? Caixa de luvas, as luvas chegaram ao CSGO aqui, nessa caixa. E aqui temos a possibilidade de dropar algumas luvas extremamente caras, como a Pandora. Que, em Factory New, custa 40 mil dólares. E tem a Max Red, Crimson Kimono Max Red. Que, mano, em Minimal Wear, por exemplo, é ali, tipo, desfotaieiro 1. No mínimo, 20 mil dólares. Então, assim, óbvio que a probabilidade disso dar certo é bem pequena. A probabilidade de dropar um item raro, ou seja, uma luva, é de 0,3. E aí a gente, pô, entende que existem várias luvas, né? Mais precisamente, 24 modelos de luvas, né? Então, assim, é a chance que a gente tem de pegar, por exemplo, uma Pandora. Isso que a probabilidade de você dropar uma Factory New é muito menor do que uma feed testa, de uma Minimal Wear. Não é à toa, rapaziada. Que, em quase 5 anos que essa caixa foi lançada, até hoje só droparam 23 Pandoras Factory New, tá ligado? Então, assim, mano, ferrou pra nós. Só que vamos acreditar. Primeiras 20 caixas. A energia contagiar... Só lembrando que todos esses itens vão lá pra minha loja da Twitch. Novidades em breve, vocês estão me perguntando muito sobre a lojinha. E eu tô preparando alguma muito, muito grande pra vocês. Então, tudo que eu ganhar aqui, né? A não ser que eu ganhe uma luva muito cara, tudo vai pra lojinha, tá ligado? Vamos lá. Primeiras 20 caixas. Vai dar pra abrir umas 80, porque ainda tem uma graninha ali, tá ligado? Então, acho que no total vai dar pra abrir umas 80. Quero uma luva, mano. Uma luva que pague a brincadeira é show. Uma luva de 20 mil dólares, ou 40, é mais show ainda. Ter uma meta. Ó, os Psarics. Toda esbagaçada. Mano, essa daqui tem um float 09, algum bagulho. Quer ver? Nossa, pera que não. Você é louco? O pior item da caixa é o SMP9, guys. O pior item da caixa é o SMP9. Ah, shit. Os Psarics. Passou o item vermelho. Se bem que isso não quer dizer nada. Eu falei num vídeo recente do canal, pra quem não sabe, quando você abre uma caixa, ó. Ó, abrir a caixa. Todos esses itens que estão passando são fakes. São todos factory new, né, aparentemente. Só que, a partir do momento que eu cliquei em abrir caixa, já tava definido que eu iria ganhar essa 50. A geração do item tá definida aqui, ó. Quando eu clico naquele botão de destrancar recipiente. Isso daqui é só, mano, ilustrativo. Então, esses itens aqui não querem dizer nada, esses itens que aparecem na roleta. Vamos lá pra caixa de número 20, pra ver a mesma caixa. Beleza. É, essas 20 primeiras aqui foram horríveis. Não valeu nada a pena. Vamos para as próximas 20. Nada bom por enquanto, guys. Nem o item rosa, mano. Mas, assim, por um lado, eu vou ser sincero. Por um lado, eu gosto quando isso acontece, porque... As experiências que eu já tive abrindo caixas, quando eu começo a abrir e já vem muito item rosa, tá ligado? Que é o terceiro item de maior raridade da caixa. Eu tenho a impressão que eu tô gastando a minha sorte, tá ligado? Nossa, que legal o float desse. 0.777. Enfim, eu tenho a impressão que quando eu começo a abrir e já vem muito item rosa, eu tô gastando a minha sorte ali. Tá vindo nada de bom até agora, nada rosa, tá ligado? Aí, ó, só porque eu falei vim rosa. Boca do caramba, mas, enfim. Enfim, não gasto tanto a minha sorte. E aí, quando vem, vem um brabo, tá ligado? Vem um item douradinho. Foi só o falar de gastar a minha sorte que, mano, acabei de gastar. Mentira. Rosa, vermelho, na teoria, seguindo a ordem agora, né? Seguindo a ordem. Virgem. É louco, fiquei triste. Triste, mano. Ó, tá de track, ao menos. 0.9. Deixa eu pegar aqui a minha Shadow Duggers Antistress. Essa é a Shadow Duggers. Antistress. Estamos nem na metade ainda. Por um lado, não estamos nem na metade, tá ligado? Então, estamos até que sussurros. Beleza. Não tem problema, não. Tá tranquilo. Temos 75 caixas, ou seja, temos mais... Mais 35. Já passamos da metade, sim. Fiz uma conta bosta. Mais 35 caixas é caixa pra caramba. Então, vamos lá. Mais 20. Amém, que é agora. De boa. Eu acho essa CZ linda, mano. Juro. E não é cara. O que é a dica pra vocês? Pô, é uma luvinha, tá ligado? É uma luvinha. Eu não tô pedindo muito, mano. É uma luvinha, vai. De boa. Mano, eu só queria uma luvinha, velho. Tipo assim, beleza. Talvez pedir uma luva de 21 dólares é pedir muita coisa. Eu tenho noção disso, né? Eu sei que a probabilidade é, pô, menor que zero. Qualquer luvinha, tá ligado? Uma luvinha só pra pagar a brincadeira, só pra não sair no preju, seria uma mitagem. Seria algo épico. Seria algo épico. Difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, mano. Parece um de dourado, né, mas eu não quero nem ver essa. Eu não quero nem ver essa. Por favor. Só pelo efeito sonoro eu sei que foi uma merda azul. Eu sabia. Só pelo efeito sonoro eu sei. Podem reparar, quando é um item um pouco mais raro, o efeito sonoro é diferente, ó. Essa faca, essa luva, no caso, que vem agora, eu vou identificar que é luva pelo efeito sonoro. Não é, luva. Tô falando que eu sei. Vou abrir todo de olho fechado. Deixa a poeira abaixar, deixar, eu tô calmo pra ficar firmão. Agora é um item raro. Falei que era um item raro, só pelo efeito sonoro eu conheço. Mas é um item rosa, né, mano? Cê é louco. Não é isso que eu tô procurando, pai. Não é isso que eu tô procurando, paizão. Só que a última vez que vem essa fama, depois vem um item vermelho. Essa vez pode ser um item dourado agora. Veio um item bom. Vocês já repararam isso daí? Que quando é um item diferenciado, o barulho é diferenciado também. Provavelmente não, né? Mais duas. Cê é louco, velho. Tá bom, tá tranquilo. Tem mais 15 ainda. 15 é um número alto. Não verei essa. Posto. Tá de boa, tá de boa, rapaz. Tem mais 15? 15 mesmo? Não, tem mais que 15. Como assim? Se a conta foi mal feita. Tá bom. Tem grana pra comprar? Tem. Pá, se pá, eu comprei a mais por necessidade mesmo, tá ligado? Se pá, eu errei a conta, mano. Porque eu já tava no destino que isso iria acontecer. Pronto. Tá ligado? Eu ganhei a luninha, pai. Então eu vou fechar o olho pra escutar o do amigo agora. Aí, ó. Vem, Lula. Cê é louco, pai. Eu tô me autoiludindo com essa bagaça. No vídeo que eu ganhei uma Classic Knife, tipo, eu abri 200 caixas, eu ganhei ainda, tipo... Mano. Mano? Mano? Nossa, fio de testes, mas com float bom pra caralho. Fio de testes, só que com float bom pra caralho, mano. Posso dizer uma coisa, dog? Pode. Não sou a zica, pô. Você não é a zica. Cê é louco, parça. Rapaziada, eu vou contar uns gritos pra vocês, mano. O Filipão que tá aqui na cal comigo, eu uma vez tava fazendo... Vocês viram, saiu do canal. Tava fazendo um vídeo onde eu abri caixas todos os dias e eu só parei de abrir quando veio um item. E, tipo, mano, o vídeo teve um mês, tá ligado? Óbvio que eu não fiquei no PC um mês, assim. Eu todo dia vim e abria 100 e tal. Mano, na vez que eu abri 100, ele veio. E antes ele tava sempre presente, tá ligado? Então eu falava que ele era a zica. E ele acabou de dizer que não é a zica, pá. Tirei a zica. Óbvio, até uma princesinha pra você, ó. Até uma princesinha pra tu aqui, ó. Cê é louco, ô, essa luva, mano. Eu gosto dessa luva. Eu vou falar porque que eu gosto dessa luva. Cê é louco, mano. Que imitagem. Nossa, não é a que a gente queria mais, mano. Beleza. Já vai dar uma aliviada aí na brincadeira. Aí, ó, mais um item rosinha. Outra rosinha. No começo do vídeo vocês devem ter me zoado porque eu, mano, Deve ter feito uma conta mais errada que sei lá o quê. Mas foi necessário. Foi calculado, fio. Eu precisava, tá ligado? Forças maiores me fizeram errar na conta de propósito. Então, mano, fiquem suaves. Suavinho. Temos cinco caixas. Nossa conta deu quase certinha, né, velho? Foi bem god, mano. Foi bem da hora. Tchul, que maluquice, velho. Que maluquice, mano. Não, isso é a mitagem total, velho. Em determinado momento, eu achei que ia dar ruim. Duas não vêm, né? Não é possível. Mano, já aconteceu uma vez. Já aconteceu uma vez. No vídeo meu gravando Curipeira, veio duas caixas da operação. Mas tá de boa, tá tranquilo, rapaziada. Tá de boa, tá bem de boa. Conseguimos aqui a luvinha. Deixa eu ver quanto que ela tá custando. Não faço ideia de quanto custa essa luva. Não, mentira, cê é louco. Hã? Não, isso é impossível. Que teria uma dessa vendida por 9 mil, mano. Não, tá errado. Isso aí tá errado. Eu tenho certeza que tá errado. Hã? Como que essa, mano, 9 mil? Não, tá errado isso. Tá errado, tenho certeza, mano. Não é possível não, Felipão. Cê é louco. What the fuck? Caramba, velho. Que isso, mano. Eu sabia, velho, que era muito boa essa luva, mano. Eu não entendi porque tu acha que é menos. Essa luva é muito boa, velho. Mano? Mano? Não, tá errado, mano. Eu tenho um conhecimento total sobre Skincess. Olha isso. Tem encomenda. Se eu quiser, eu vendo agora por 6. Mano, foi a primeira vez na história que eu profitei abrindo caixas da Valve, velho. Eu nunca tinha aprofitado na vida. Nem quando eu ganhei duas luvas, eu profitei porque foram duas luvas bosta, parça. Irmão, cê me esquece. Isso que a minha tá com float 0.18, tá, guys? Isso vai dar uma valorizada nela. Porque pra quem não sabe, fio de teste de float vai... Inicia, né? Em 0.15 e vai até 0.38. Então a minha, que é 0.18, é um float excepcional. Caraca. Caraca, tá aqui, ó. Nossa senhora. Olha o que o site tá pagando pelo float, fio. Mano do céu. 2 mil doleta, mano. 2 mil doleta. Tá 12 mil reais, dog. Que isso, mano. Esquece. Apita. Valve, obrigado. Cê é louco. Guys, deixa eu mostrar. Essa, pra quem não sabe, foi minha primeira luva. Não foi minha primeira luva, mas foi uma das minhas primeiras luvas lá em 2017. Eu peguei uma dessa. E por quê? Ela combina muito com facas safiras. Eu tenho outras luvas que combinam com facas safiras, né? Eu tenho a própria Pandora, que eu gosto muito. E eu tenho a Cobalt Skulls. Só que a Pandora e a Cobalt Skulls, elas são assim... Mano, bem extravagantes, tá ligado? Chamam muita atenção. Muito. Essa luvinha aqui, ela é um pouco mais padrão. Ela é um pouco mais conservadora, né? Só que ela ainda tem uns detalhezinhos azuis. Então, assim... Mano, eu gosto também. Gosto bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O quão da hora fica isso daqui, velho. Tio, eu não tô acreditando. Eu jamais imaginava que seria esse o valor. Eu pensei que tava... Mano, isso era 400 dólares. Tava colocando isso. Eu juro pra vocês. Eu nunca tinha aprofitado na Valve. E esse profit foi do caramba. Eu gastei 1.800. Ganhei uma luva de... Pô, 7, 8 mil, mano. Ela é gatona, pai. Ela é gatinha. Cê é louco. Gostosa, parça. Olha isso, mano. Tá maluco, mano. Ó. Cê tá maluco, velho. Ô, juro. Eu vendo isso daqui, mano. Tô me sentindo em 2017. Vou mostrar com a Butterfly. Não, isso foi uma mitagem. Olha isso. Guys, eu posso estar enganado. Posso estar muito enganado. Só que eu acho que quando eu consegui minha primeira M9 Safira no início de 2018... Eu vou verificar isso agora. Mas eu acho que quando eu consegui minha primeira M9 Safira, que foi no começo de 2018, eu usava essa luva. Eu usava essa luva. Tem um vídeo no canal. A gente vai descobrir isso agora. É isso mesmo, ó. 5 de março de 2018. Cê é louco. Quem era dessa época? Só lembrando. Falei aqui, ó. Faca Safira é de 10 mil reais. Hoje essa bagaça tá 10 mil dólares. E nessa época o dólar era 3. Hoje tá 5 e pouco. Mano, só agradecer a vocês. Só agradecer a Deus. Só agradecer a Valve. Primeiro Profit. Tá ligado? Parece que eu tenho a primeira vez. Depois de abrir... Mano, depois de gastar mais de 120 mil reais aqui na Steam, eu tive um Profit. Mano, eu não saio bem que seu luva tava tão caro, não, mano. Eu pensei que tava uns 400 dólares, juro. Amém. Tamo junto, ó. Só lembrando que tem um canal 2 itens novos todos os dias. Se você curtir um conteúdo de qualidade. Relacionada a série segura, se ficou lá perfeito pra você. E, mano, óbvio. Vamos ver o seguinte. Não tem como. Todos esses itens rosas aqui, ó. Esse cano curto. Essa fama. Zoguei 3. Mano, esses itens aqui. Essa SG. Eu vou mandar pra vocês. São 5 itens, né? Vou mandar pra 5 pessoas diferentes. Queria ir lá no meu Instagram. E mandar uma print do YouTube. Mostrando que tá inscrito no canal e que deu like nesse vídeo. Então, manda a print lá com o seu trade link. Segue meu perfil no Insta. Eu vou escolher 5 pessoas aleatórias. Pra cada uma. Vou mandar uma skinzinha. Essas skins não são baratas, não, tá? Olha aqui o preço desse SSG, ó. 100 reais. Então, tipo assim, pô, tô fazendo a boa pra vocês. Tamo junto. Valeu. Último aviso, assim, pra finalizar o vídeo aqui, ó. Uso o cupom DOG no CSGO.net. Que esse mês sorteio é de 1 medusa e 3 butterflies doppler. Sorteio de 30 mil reais. Mano, é isso. Tamo junto. Valeu. Tô muito feliz. Abraço. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chumos 337. Falou.